Tá, agora voltou. Sim, agora tá o vovô. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Hoje vai ser uma live meio grandinha, nós temos três assuntos aí. Vamos falar, na verdade, já faz um tempo que eu tô querendo fazer essa live sobre os lançamentos dos produtos aqui na Aroma Live. E, na verdade, sempre tem lançamento, sempre tem novidade. Só que a gente acaba esquecendo, de vez em quando, de postar, né? E é legal, porque as pessoas, os nossos clientes, os nossos estranheiros, os nossos amigos, eles estão sempre aqui. E, às vezes, eles estão esperando algum produto que estão sabendo que vão lançar, ou eles já vêm em algum outro lugar, né? E, na verdade, são produtos de uso diário. Então, hoje a live, ela tá bem específica para os cuidados pessoais, tá? Então, tem bastante coisa legal. Chegou aqui, chegaram aqui semana passada alguns, outros chegaram faz algumas semanas. Mas eu vou começar pelos desodorantes. Que é uma coisa que eu tô percebendo que tá um boom aí de marcas, né? Em São Paulo, né? Que as pessoas estão querendo realmente se livrar dos alumínios com desodorante. E não só isso, né? Tem um apelo mais natural, porque, afinal de contas, né? As axilas estão perto dos dânglios linfáticos e tal. E, dependendo do que a gente colocar, pode ser muito prejudicial à nossa saúde. Então, a gente tem diversas marcas. Tem o da Bioessência, que já tá... Que é um sucesso, que já lende bastante. Tem o da Lívia Loi. E da Lívia Loi, na verdade, tem um... Não, Lívia Loi já existe, né? Já tem lá. Hoje, o que nós vamos falar aqui, são de duas marcas que estão estreando como desodorante, né? Uma que é da Évia, tá? Aquela marca orgânica, do Soul, né? Bem legal, gosto bastante dos produtos deles. Tem o de lavanda e verbena, tá? Então, bem cheirosinho. E, aliás, o cheiro dos produtos da Évia são maravilhosos. Tem o neutro, né? Que, pra mim, eu não vejo grata nenhuma, mas, enfim, tem o que eu prefere, né? E tem o que eu uso, que é o Lipe Alba, tá? Esse eu tô usando, gosto bastante, né? E passou a ser de uso diário. Na verdade, o que eu tenho falado pras pessoas em relação ao desodorante, é o seguinte. Pra elas terem, pelo menos, uns três. Até de marcas diferentes, porque, às vezes, você começa a usar um, e depois de um tempo, ele começa a não fazer o efeito que você tinha percebido no início. Então, eu tenho esse da Évia, eu tenho o da Bioessência de Camomila, né? Eu tenho até o caseiro, que é da Jaci, que é de uma aluna, que é uma marca que deve ser lançada aí, sei lá, pro ano que vem, né? Que é muito legal também, tá? Então, eu costumo ter vários, e faço também, né? Com tintura alcoólica de gerânio, óleos essenciais de titrin-cipreste, né? Então, eu acabo variando bastante os meus desodorantes. Ah, eu tenho usado também um da Biocerrado, o de Sálvia, né? Que é da Lívia Lui, tá? Então, tenho usado esse em casa também, que já é um desodorante que a gente tem aqui normalmente. Gosto bastante também, tá? Outro desodorante legal, que na verdade a marca já tinha um de Sálvia, que é a Arte dos Aromas, né? E agora tem esse aqui, que eu não tinha colocado ainda na linha aqui da Aromalife, que é Alecrim e Capim Limão. E além disso, ele tem também Vetiver e Limão Siciliano. Delícia! Deixa eu dar uma cheiradinha. Bem legal, um apelo mais masculino, né? Acho que é por causa do Vetiver, né? Uhum. Tá? Muito bom. E se bem que hoje em dia eu não tenho coisas de masculino e feminino, né? Eu gosto bastante, porque o que importa para um desodorante é que ele seja eficaz, não é mesmo? Uhum. Tá? Tem uma novidade aqui que é bem legal, que é o spray bucal natural, né? Da Lívia Lui, tá? Então ele é sem álcool, não tem flúor. Não tem flúor. E ele tem, além da aloe vera básica, que todos os produtos da Lívia Lui contêm aloe vera, né? É hortelã graúda, mamão e óleos essenciais, tá? Então, é classificado pelo IBD como tendo ingredientes naturais, tá? Então ele é 100% natural, muito gostoso para você borrifar depois, quando você está há muito tempo com a boca fechada, sente uma necessidade, né? Ou você está na rua, não dá para escovar o dente. Já na edição de bolso, tá legal? Então, ainda cuidados da boca, né? Nós temos aqui esse protetor labial, antes a gente tinha protetor labial já vegano, né? Normal. Agora, esse aqui, o diferencial dele é que ele tem um fator de proteção solar, tá? Então, aqui ele promete um FPS 15. Então é bem legal, eu acho que é bem bom nós usarmos, até porque para evitar problemas, né? No lábio, eu até já tive uma experiência, tive que tirar uma mancha que eu tinha aqui. Quem me conhece, é cerca de um ano, ele viu que essa mancha aqui eu tinha, agora não tenho mais, tenho só um pouquinho, que é uma mancha benigna, nada demais, né? Mas que o médico falou que muito provavelmente é por causa do sol, ou seja, né? A gente tem que se cuidar, porque é uma área exposta, né? E a gente tem que ficar sempre hidratando. E a pele é fininha também. A pele é fininha. Recebe bastante radiação. Sim, sim. E eu acho que é muito pela incidência, pelo ângulo de incidência também. Sim. Né? Entendeu? Então, é uma coisa bem legal, tá? Outra coisa, né, que tá aqui, que é um lançamento, mas um lançamento na versão, na apresentação, tá? Então, esse aqui acho que tem 15 gramas, que são as pomadinhas, né? São os bálsamos, tá? Então, esse aqui, diabetes beriano, muito bom, acho que pra respiração, né, Dan? Com certeza. Ah, então, passar aqui, você pode usar como perfuminho, mas a textura dele, que ele não... Ai, é maravilhoso. Tá vendendo super bem. Não é igual pomada comum, é uma textura seca, é aveludada. Sim, sim. Fica aveludada, muito bom. Eu acho que esse toque é legal de ser dado, porque muitas pessoas já associam pomada a uma coisa meio cera, né? Tá, mas esse não. O legal dele é realmente o toque, né? Você passa, fica realmente absorvendo. É tipo... Lembra aquelas bases de maquiagem? Sim. É... Como que chama? Primer. Ah, primer. Não tem uma textura parecida? Tem, tem, tem. É parecida com o primer. Tem que ser, né? Tem que ser uma coisa gostosa. Sim, é muito bom. Então tem diversos aromas, esse laranja e mandarina tem vendido muito, né? Então a gente já fez reposição, então quer dizer que as pessoas estão comprando bastante, tá? Outro lançamento aqui bem legal são os sabonetes vegetais da arte dos aromas com argilas, tá? Então assim, aqui tem só um pedaço, que o outro pedaço eu levei pra minha casa pra testar e eu aprovei. Eu gostei mais do de argila vermelha, tá? A argila vermelha, ela tem um poder de oxigenação, de limpeza, de intoxicação muito forte. A argila vermelha é a única, acho que a argila, que é mais potente do que a verde, né? E ela atua bem na circulação, então pra quem tem a pele mais oleosa, eu acho que ela é bem legal. E o cheiro também eu gostei muito, tá? Eu levei esses dois. Eu levei o vermelho, né? E esse aqui, que é o esfoliante, ele é com cristais quartos, os sementes de africô. E ele é esfoliante mesmo, tá? Então assim, se você for passar direto na pele, no banho, gente, vai dar uma lixadinha boa, entendeu? Depois que você passar água e tal, né? Ele é bem esfoliante, então eu não sugiro que você passe assim no rosto, porque vai dar uma machucadinha. Mesmo sendo com cristal de quartos, porque cristal de quartos, eles são microsferas bem redondinhas, né? Que não estragam, não machucam a pele. Mas acho que pro rosto, acho que ele é um pouco mais... Ó, não sei se você passe na esponja, na bruxa e passe no rosto, tá? Então eu gosto muito do cheiro também, tá? Então é bem, bem legal. Com cristais de quartos. Que é bem legal como esfoliante, do que aquelas porcarias de microesferas, de poli e não sei o que lá, entendeu? Que ficam poluindo o mundo inteiro. São horrorosos, tá? Temos aqui também, ainda nos cuidados, né, pessoais, o gel natural de aloe mamão, também da Lívia Aloe. Todos esses lançamentos foram... A gente conheceu na feira, na Biofair, lá na Bienal em junho, né? E agora eles chegaram aqui pra nós, mortais, né? Entendeu? Então ele é bem gostoso, tá? Então ele tem hortelã gramuda, óleos essenciais, né? E ele é... E o mamão, obviamente, né? E tem um cheirinho muito gostoso. Tem uma abalagem pequenininha, apesar de ter bastante conteúdo, 60 gramas, né? E com aloe vera, naturalmente, tá? Então, bem gostoso. Quem quiser vir aqui na Doma Life, provar um pouquinho, traga essa escova de dente. Sim. Vamos escovar o dente, passa aqui na Doma Life depois de almoço e aproveita, tá? Ainda falando de creme dental, né? Nós vamos fazer aqui uma promoção, que a gente tá com... A gente comprou um lote bem grande, né? Do Oromer, que é o creme dental iovédico, tá? E ele, o lance dele é que ele rende muito, tá? Então, entre outros, na verdade, ele tem 23 extratos herbais, né? Ele é gluten-free, flour-free, parabéns-free, sem corantes e conservantes, totalmente vegano, tá? Sem violência animal, tá? Então é um creme dental iovédico e por ele ser tão natural, então ele tem uma validade menor. E a gente tá liquidando, tá? Esse lote que nós temos aqui, a gente vai fazer uma mega promoção, onde você compra dois e ganha o terceiro, tá? Então pague dois e leve três. Essa promoção vai estar ativada já já no site da Doma Life, então aproveite. Eu gosto muito porque, na verdade, ele tem aqui quantas gramas? Ele tem 117 gramas, ou seja, é pasta pra caramba. Pasta demais. E eles falam pra usar metade da quantidade, ou seja, ele vai durar praticamente quatro vezes mais do que um creme dental normal, tá? Então é uma coisa que vale super a pena e você garante a saúde do seu dente de uma forma bem natural, ok? O que mais? Ah, e agora a parte dos cabelos, né? Eu já tinha postado aqui uma vez o shampoo aloe frutas, tá? Aí eu percebi que eu não tinha o condicionador, né? E aí, como eu gostei muito do shampoo, eu falei, eu vou comprar também o condicionador. E o legal deles é o cheiro, né? Entendeu? A textura. Eu gostei muito. Eu tô, na verdade, adotei essa linha aloe frutas, né? Da livre aloe, como os meus de uso diário, tá? Então, pra acompanhar o aloe manga, que eu já falei pra vocês também em live aqui. Que ele contém óleo de prakaxi, chique, que é o silicone, né? Natural. Andirobe cupuaçu, super nutritivo, que é bom pra desembaraçar, dar brilho e maciez, tá? Então já vem numa embalagem que é até legal pra você levar em viagens também, tá? Então, gosto bastante desse aqui, usei, né? E adotei, adotei como os meus produtos de cuidado diário aqui, tá? Então, o que é legal, gente, disso é realmente você ter certeza de que você tá usando produtos no seu dia a dia. Porque, gente, é produto de uso diário. Ou seja, você vai usar, né, todos os dias da sua vida, né? Dos odorantes ao todo dia, pastas de dente, shampoo, condicionador, né? Tudo isso você usa todo dia. E se você usar produtos que contenham parabenos, que tenham aqueles aromas artificiais, né? Entendeu? Um flúor. Tanta coisa que faz mal pra gente, parabenos, que faz mal ao alumínio, que faz mal pra nossa saúde. No longo prazo, a gente vai estar meio que se matando, né? Então, o legal dessa onda natural é isso. Que hoje você não precisa procurar muitos lugares pra você achar produtos de qualidade. Você vem aqui na Prama Life e já tem tudo. Né? Então, é isso que é legal. Os nossos clientes, eles vêm aqui, bate-papo, tomam um chazinho, conversam aí com a gente. E a gente tá sempre se atualizando com o que tem de novidade. Tem coisas que a gente, com certeza, a gente pode fazer. Eu gosto muito dessa ideia de a gente fazer o nosso próprio cosmético. Mas não é todo mundo que tem tempo, né? E tem coisas que tem uma eficiência diferenciada, entendeu? Então, acho que é bem válido o produto com aloe vera, né? É difícil a gente ter aloe vera fresquinha, fresquinha, babosa, né? Então, tem coisas que a gente realmente pode comprar, adquirir a preços super competitivos, super acessíveis para as pessoas comuns, né? E você ter certeza de que, na verdade, tudo isso é o que eu alimento para o teu corpo, né? Então, esse era um assunto. Na verdade, o segundo assunto era essa promoção. Você compra dois e leva três. Daqui a pouco já vai estar no site. A terceira coisa que eu falo para vocês é do aroma, que eu fiz hoje. Faz tempo que eu não ponho uma sinergia, né? E está aqui no meu difusorzinho a vela, que eu amo de paixão. Quem tem a aromatizadora vela, os rechazinhos, pode vir que a gente tem as velinhas. Eu não tenho ainda rechó aqui. Esse aqui, uma grande amiga minha ST, trouxe de Monte Alegre, né? E eu gosto muito, né? Então, eu coloquei aqui cálamo, que o Dunning não sabia, mas é o óleo da preguiça. Da preguiça. Aliás, é o show preguiça. Então, essa sinergia é bem legal que eu fiz, que é o cálamo, que é o óleo essencial de cravo, né? Quente, para dar um ano e uma agitada. E o limão, que é para a concentração, tá? Então, eu coloquei aqui três gotas de cálamo, três de cravo, que são dois óleos que tem o aroma mais intenso. E eu coloquei umas cinco gotas de limão, tá? Então, eu estou desde as sete da manhã fazendo mil coisas e com esse cheirinho maravilhoso aqui. O legal dessa velinha lamparina é que ela dura muitas horas, né? Então, é uma coisa bem legal. Eu tenho o elemento fogo, o elemento ar, o elemento terra, o elemento água. Tem todos os elementos aqui, né? Para a gente estar um pouquinho mais próximos da natureza. Ah, e tem uma questão aí também, outra promoção, que eu acho que o Dami nem sabia, mas eu vou falar. Que é o seguinte, aqui na Aroma Life nós estamos por uns 15 dias em reforma. Reforma, tá? E por quê? Porque a Sabesp orientou a gente que a gente deveria fazer uma passagem, melhorar a passagem, o escoamento de água. Então, a proprietária do imóvel está tendo que fazer essa quebradeira aqui e está atrapalhando um pouquinho o movimento, tá? Então, o que isso tem a ver com promoção? Promoção é o seguinte, você que mora em São Paulo, né? Que fizer a compra pela loja virtual www.aromalife.com.br e comprar cima de 150, tá? Dentro da cidade de São Paulo, será isentado de frete. Eba! Você não vale, Dan. Não vale, né? Você vai ter que ver de qualquer jeito. De todo jeito. Home office até rolaria, mas a sua presença aqui é muito demais. Então, assim, para evitar que você venha e passe por cima aí da quebradeira que está aí na frente da Aroma Life. E, na verdade, é a questão do barulho também, né? Faça o seu pedido pela loja virtual e ganhe o frete. Se você quiser vir aqui, cheirar, pegar, né? Sentir os aromas, a textura dos produtos, você pode ir também. Mas comprando pelo site, você já consegue pedir para deixar pronto. Você fala, olha, o Andreano, o Isabela, eu já fiz o pedido, coloquei a opção retira. Aí na loja filmou. Eu já fiz isso. Você já fez isso, né? Já. É legal, sabe por quê? Porque aí o pessoal do estoque separa, você vem e pega e vai embora. Dá um beijo em todo mundo, dá um chazinho da tribal e vai embora. Não precisa ficar nesse barulho aqui de britadeira, tá bom? Então, eu acho que era isso, né? Outros dias a gente fará novas lives. Com certeza. Espero que vocês tenham gostado das promoções, das novidades. Venham aqui para conhecer pessoalmente, venham adquirir esses novos produtinhos. E que continue aí vendo as lives e acompanhando o que tem no mundo da aromaterapia, tá bom? Então, vamos rezar para que o fogo lá no cerrado, né? Acabe logo esse incêndio horroroso que está tendo, está afetando aí até o pessoal da Terra Flor, né? E não só isso, né? Os animais estão todos sofrendo, a terra já não tem muito barbatimão, já não tem, né? Cerrado já não é uma terra rica, né? Em nutrientes, em diversidade. Tem uma grande diversidade, mas não tem uma abundância, assim, né? Então, é tudo lá muito seco. Então, vamos rezar todos para que esse fogo acabe logo, né? E que se recupere o solo, as pessoas, os animais, todo mundo volte à sua vida normal, tá bom? Então, gente, obrigada e até a próxima. E até a próxima.